Música Fala galera, beleza? Joguinho Crackinare e bvdk é mais um vídeo de gameplay aqui no meu canal Bom, dessa vez eu irei fazer um gameplay desse jogo Que foi na minha infância o jogo que eu mais joguei na minha vida Não o mais que eu joguei na minha vida, mas o que eu mais joguei Porque esse jogo foi na época do meu primeiro computador Eu só tinha dois jogos lá, que era T-Sims e tinha um lá de Pinball 3D Pinball, eu ainda vou gravar gameplay desse jogo também, não se preocupem Então, esse jogo aqui, eu joguei muito esse jogo e eu gostei Sinceramente, esse jogo é muito bom Então, vamos lá, como sempre Vamos fazer o gameplay falando de tim por tim tim Tudo que tem no jogo, todas as novidades, o que aconteceu Então, vamos lá Então, bom, deixa eu ler aqui Bom, o nome do jogo é T-Sims, né? Ele foi desenvolvido pela Maxwell O que eu ia falar agora? Admirada Maxwell, não é nada do que se falar dessa Maxwell Uma das melhores empresas de games também atualmente E foi publicado pela Electronic Arts, né? A Electronic Arts teve seus bons tempos, antigamente, né? Mas hoje, tá naquela, vocês já sabem, né? Aquele bagulhinho de online e passe Acabou estragando um pouquinho as vendas, né? Fazer o que, né? E ele foi lançado em 28 de fevereiro de 2000 Então, a gente já nota que o jogo é meio velho, né? Mas também o jogo não deixa de ser divertido Porque existem muitos jogos que são divertidos Sei lá, os jogos de Super Nintendo São inteiramente jogos velhos Mas não quer dizer que são jogos que não divertem a pessoa Até hoje, se diverte Bom, o gênero dele é simulação de vida Vocês não sabem o gênero de simulação de vida Imita o que acontece no dia a dia de um ser humano de verdade Então, literalmente isso Como esse jogo imita com tudo que a gente faz atualmente Nos dias, qualquer coisa E o jogo é muito bom O jogo só tem o modo de um jogador Ele não existe multiplayer, né? O T-Sames 3 Ele tinha o modo multiplayer, né? Se vocês não sabem Mas a Electronic Arts acabou retirando Porque deu muitos bugs E não acabou Foi muito bem recebido E não acabou sendo, né? Se você não sabe Existem alguns rumores apontando Que o T-Sames 4 vai ser anunciado Daqui a alguns dias Pela Electronic Arts Que matou um evento lá Que eu tava falando Nós queremos falar sobre o novo futuro da franquia T-Sames De todos os tempos Então, quer dizer que Já mostra que vai ser um mero anúncio do T-Sames 4 Que estamos esperando, né? Já tem muito tempo O T-Sames 3 foi lançado em 2009 Então, já tem 4 anos de existência Já tá na hora de um novo upgrade, né? E tão falando que talvez Ele lance somente pro Playstation 4 Mas eu também gostaria Que viesse pro Playstation 3 Eu acho que eles têm condições De fazer pro Playstation 3 Sim Ainda O T-Sames 4 Que eu tenho o Playstation 3 E eu não Eu não tô querendo Por enquanto ainda Adquirir o Playstation 4 Por enquanto Muito bem É, estamos aqui O carro da empresa Vai acompanhar todo mundo Daqui a uma hora Já tem que preparar E... Vai tomar uma ducha Deixa eu ver O que eu faço aqui Você pode ver um pouquinho de TV Ahn... Deixa eu ver Conforto, então Assiste TV E... É isso É... O jogo foi pra diversas plataformas Se você não sabe É... Ele foi pra PC Mac Playstation 2 É... Ele foi pra Aparelhos celulares Vários Diversos aparelhos celulares E... Nossa Saiu aqui Dois coisas E... Também ele foi pra Xbox E Gamecube Ele foi um jogo De bastante sucesso Você não sabe É... Bom Em 2002 O jogo se tornou O jogo mais vendido É... De PC Não Em 2002 O jogo se tornou O jogo de PC Mais vendido Da história Passando o jogo MyPST Olha Eu vou falar Que eu não conheço Esse jogo MyPST Mas... É... Tava ali Na Equipédia É... Que ele é um jogo Que vendeu também Muito aclamado Eu não seguia jogar E nem caninha Ouvi falar Desse jogo Mas talvez eu Ouça falar Né Nunca vi E... E... T-Subs 3 Tem vários estados Agora todo mundo Tem que sair Pra trabalhar Né Agora todo mundo Sai pra trabalhar E tem que estar De vida Bebê Criança E adulto É um pouco Mais limitado Do que o T-Subs 3 Né Porque o T-Subs 3 Existe outras Fases Vai pro trabalho E T-Subs 3 Tem várias fases Um exemplo Tem a fase Recém-Nascido Depois vem a fase Bebê Depois vem a fase Criança A fase Pré-adolescente É... O adolescente Depois vem o Pré-adulto Eu não entendi muito Esse pré-adulto Aí Aí depois vem a fase Adulto E a fase Velho Aí são muito Fases Né Como é o T-Subs 1 Que foi o primeiro T-Subs Aí me empregado Já limpo tudo Nossa Ligeira Bem-vindo Recebi Recebi Tudo bem Beleza Se vocês notaram Aqui Esse é meu nome Tá Aqui João Ricardo Florence De Resenze Né É Beleza Sai da frente Todo mundo tá na frente Do carro Esse carro Não quero sair É E é isso É Deixa eu ligar aqui Aí Ah é Então como eu falei Né E No jogo Você pode interagir Com diversos objetos Né Como ele é uma simulação de vida Você tem que interagir Com objetos Ele existe vários Interagir Pra você Interagir Tipo TV Rádio Telefone Giradeira Fogão Computador Cama Micro-ondas Você pode ir na piscina Nadar Você pode pintar um quadro Você tem que ir no banheiro Você pode ler um livro Você tem que procurar trabalho Você pode Ter vários tipos de empregos Sei lá Tipo Ser do exército Ser advogado É Trabalhar como cientista É Você pode ser musculoso Diversas coisas De uma vida normal Você pode fazer no T-SIM E E isso E muito mais Né Bom T-SIMI Zoom Foi Ele tem elementos gráficos 3D Com elementos 2D Como a gente nota Os personagens São em 3D Mas as casas E As coisas São meio Parecendo com 2D Ele tem esse Elemento gráfico 2D Com 3D É tipo SimCity SimCity 4D Luxor SimCity 20 até Tava na promoção Acho tava por 8 reais A promoção do dia Eu não conseguia comprar Mas Eu acabei desperdiçando Eu sabia Reparar isso depois E Ele tem esses elementos Gráficos 2D Com 3D Que também É muito bom Nesse jogo E É isso Um exemplo Ele tá 2D aqui Mas se a gente virar Ele tem elementos Gráficos Com 2D E 3D É isso Que eu quero dizer Bom Agora eu vou falar Dos requisitos Mínimos do jogo Mas isso vai ser Praticamente Como posso dizer Esqueci o nome Da palavra É Não vai adiantar nada Porque Qualquer computador Que você comprar Atualmente Tem os requisitos Minimos Tu pode comprar Uma Merreca de computador De sei lá De 400, 500 reais Que é uma Merreca Pra jogar jogos Que eu duvido Que não tenha Requisitos Minimos Bom Ele tem que ter Um sistema operacional No mínimo De Windows 98 XP Mi Não Windows 98 2000 Mi E XP Atualmente Você não encontra Computador De Windows XP Só se você quiser Instalar Atualmente É Windows 8 Windows 7 E Existe pouquíssimos Computadores Que vem com Windows Vista Mas é muito Raro mesmo Tá E O processador Dele Ele requer só 233 Megahertz Não Megahertz Não É Megahertz É só E o meu computador Que eu Já é uma porcaria Tem 2 É Tem 2.3 Megahertz Então é Muita diferença Nossa 2 giga De megahertz E Ele requer só 32 Mega de memória RAM Meu computador Tem 3 giga Então Nossa Olha a diferença Grantesca Placa de vídeo Só tem 2 Mega É A minha Só tem 32 Mega Então não posso dizer Nada Também é uma porcaria Meu computador No notebook Então Eu vou comprar Recentemente O PC Só tô esperando E É que é 300 mega De HD É muito pouco Né Mas É Esses 300 mega Sem contar As expansões Do jogo Porque tiveram Muitas expansões Então Só o jogo Solo Que tá aqui Eu só tenho Só o jogo Solo Não tem as expansões Dele É Tá por 300 Mega Então Agora eu vou falar De novas coisas Só deixa aqui Ó Dar uma arrumada Aqui na sala Porque eu tô mais falando Do que Ajudando Ahn Aí Vamos dormir Deixa eu ver A gente tem que tomar um banho Ahn Sei lá Assiste um pouquinho TV E vai dormir Tem uma outra cama Não Só tem Duas Não Três A gente tem que ir no banheiro Assiste um pouco de TV Também E vai dormir E Também tem que ir no banheiro Tem um pouco de conforto E dormir também Beleza É Tô com bastante dinheiro aqui Que dá pra ver Né E A gente tem Agora as expansões Do jogo Né Foram várias expansões E edições especiais Mas primeiramente Vamos falar das expansões Bom Primeiramente T-Simes Gozando da vida É Ele foi Jogando Ele foi lançado Em agosto De 2000 E Essa expansão Não vem com muita coisa Não Só vem com Mais objetos E porções De efeitos Bons e ruins Não é tanta coisa Então Também temos T-Simes Fazenda Festa Que foi lançada Em março De 2001 Já dá pra notar Que é uma expansão De festa Né Nessa expansão Tem conteúdo Relacionado A festa E também Com É o que? Festas E com pesos De dança Iluminados Né Que é Um tipo de piso Ah não Escrevi peso Na verdade É piso Nossa Eu escrevo muito errado É Que tem pisos De dança Que você pode fazer Na festa Todo mundo dançar Igual Ou será uma discoteca Querido É E também temos É Que mais Ah é T-Simes Encontro Marcado Que foi lançado Em dezembro De 2001 Que permite Que Sims Namore Contra o Sims Para encontros Românticos E num ambiente Na cidade Né Então É Eu não sei Se isso já é possível Nesse T-Simes Que eu saiba Não Não Eu acho Que o que eu saiba É Né Não me lembro direito Se Preciso No banheiro E Pode ir dormir Beleza Ahn Só vou dar um turbo Aqui no tempo E também temos Deixa eu dar um menos turbo Não Tá Ainda falta o tempo É Também temos Uau 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 É Aqui tem muito nome Aqui É T-Simes Encontro Marcado E T-Simes Em férias Né Que T-Simes Em férias É Nossa Eu tô tão distraído Com o jogo Aqui Que é Até difícil De declarar Ahn Que permite levar Vários Sins Para destinos De férias Como Praias Montanhas De neve E Floresta De acampamentos Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Que a minha tia Tinha O T-Simes Zon E tinha Essas duas expansões Nele Que tinha O T-Simes De férias E o T-Simes Possível adotar Um animal de estimação Que também é muito bom Porque você pode adotar Animal de estimação Então é muito É tipo O T-Simes Três pets Entendeu Então é isso Então temos aqui T-Simes O Bicho Vai Pegar Que foi lançado Em setembro de 2002 Que Agora é possível adotar Animais de estimação Como agora Adicionaram Pet Shops No jogo Na cidade Então isso é muito legal Porque isso Mostra uma interatividade Muita entre Sins E animais Que eu gosto disso Eu gosto bastante de animais E é muito bom Você pode criar um animal Fazer Muitas coisas Cuidar Limpar Treinar Tem muito mais coisa Pra fazer no jogo Do que o normal E Vamos lá Deixa eu ver Então Também agora Temos T-Simes Superstar Que foi lançado Em maio de 2003 Que permite Se se torna Uma super estrela Nada como Sei lá T-Simes K-T-Perry Eu não sei se É a mesma coisa Mas é Algo parecido Entendeu? E Temos a última expansão Que veio Esse O T-Simes Superstar Não sei se eu falei Foi na cidade Em maio de 2003 E a última expansão Foi T-Simes Num passe de mágica Que foi lançado Em outubro de 2003 Que permite Que permite Que os T-Simes Usem mágica Para Conjugar Feitiços E introduzir Uma área Na cidade Mágica Agora temos Poder fazer Feitiços E Agora tem Uma nova área No jogo Chamada Cidade Mágica E É isso Foi essas expansões Nada de tão interessante Eu acho que as melhores São As de férias Você pode levar Se as de China As de férias O bicho vai pegar E Talvez É Sei lá Superstar Eu acho que talvez Tenha um interesse Legal De você Ser um Superestrela De vários fãs Alguma coisa maneira Eu vou lá Para a piscina Vou entrar Nadar um pouquinho Nada Que as 5 da manhã Resolva Depois eu pego Uma pneumonia E morro Mas tudo bem E agora O T-Simes Um Recebeu vários Um Dois Três Quatro Cinco Pera aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Expansões De sete expansões Recebeu dez Edições especiais É muita coisa Vamos falar Temos T-Simes Deluxe T-Simes Double Deluxe T-Simes Triple Deluxe T-Simes Mega Deluxe T-Simes Triple Pack Volume 1 T-Simes Triple Pack Volume 2 T-Simes Expansion Collections Volume 1 T-Simes Expansion Collection Volume 2 T-Simes Expansion Collection Volume 3 E Por último T-Simes Coleção Completa The Complete Edition Que vem Ou seria Collection Complete Sei lá T-Simes Que vem a edição Que vem todas as expansões Do T-Simes Todas essas edições especiais Sempre vem dois ou mais títulos de T-Simes Mas somente a edição T-Simes Collection T-Simes É T-Simes Coleção Completa É que vem com todas as expansões do jogo É isso E agora eu vou falar sobre a interação do jogo Falei da jogabilidade né Que você pode Simplesmente você pode interagir com o personagem Eu só vou dar um save aqui no jogo E vamos na outra vizinhança Que no T-Simes você pode construir casas Comprar móveis Eu já vou ensinar isso aí já já Então vamos aqui na vizinhança É Aqui temos Criar um sim Você seleciona uma família aleatória Que tem aqui Ou se você quiser pode criar uma nova família É Como você pode escolher sobrenome Sei lá Coloco É João Cacá 1 9 8 É Dá pra colocar número também tá Em nome Você pode colocar Se a pessoa quer ser criança Ou logo adulto Você pode colocar Nome da cor É claro Médio Escuro Sexo Masculino Feminino Você pode escolher A biografia Sede Extrovertida Ativo Diversivo Simpático Você também pode escolher Signo né Do personagem E é muito interessante Essa interação Com o jogo E também É Eu vou escolher aqui Uma família aleatória Pra mostrar pra vocês Como é feita As construções de casa E outras coisas Então eu vou Construir uma casa bem básica Eu vou pegar Esse aqui Navarro mesmo Só porque é uma família Selecionar Essa família Eu vou vir pra essa casa aqui Desde meu Tá Beleza Muito bem Temos aqui Vou dar um pausa Na hora de construir uma casa Eu vou construir uma coisa rápida Nada de Nossa Que casarão Que mansão Que eu vou fazer Aqui temos o modo construção A gente tem modos de construção Tipo construir parede Você pode pintar Colocar portes Colocar janelas Colocar escadas Dá pra ter um segundo andar Tá Você pode colocar uma lareira Escolher o tipo de telhado Você pode colocar plantações Fazer um tipo de terreno Meio maluco Colocar piscina É E várias coisas Que também era muito divertido Na minha época Que eu não conhecia muitos jogos Eu tinha só na época Do prestígio 2 É Jogar jogos Então Vamos colocar aqui Sei lá Um piso qualquer Um piso só de vizinhança Sei lá Eu coloco um piso assim Aí beleza Aí agora Eu vou começar O processo de construção Da casa Então Vou escolher a parede Esse é um processo bem básico Eu vou colocar Essas aqui Que eu gosto De me identificar E Construir uma casa Bem simples mesmo Sei lá Essa aqui vai ser uma sala Eu acho que vou construir Uma sala bem grande É Vou construir aqui Uma cozinha Uma cozinha Vou construir aqui Um banheiro E aqui vai ser o quarto Como os normais De uma casa Sala Cozinha Essa cozinha Tá bem pequena É Então você aperta Ctrl E você deleta O que você Não quer E Eu vou construir uma cozinha Um pouquinho maior Nossa Minha dinheiro já tá Todo torrado aqui Beleza É Construir uma cozinha Um pouco maior Um quarto Sei lá Uma kitnet Mais ou menos Aí você coloca Um piso Qualquer Colocar todos os pisos Iguais Só pra se Ficar mais rápido Aqui Beleza A gente tem que Colocar uma porta Colocar uma porta Baratinha Aqui na entrada Aqui Aqui E aqui Também pode ir Colocar uma porta Nos fundos Ah vou colocar Não Senão eu vou gastar Muito dinheiro Você pode pintar Mas eu não vou pintar Você pode colocar Uma escada Aqui ó Aí que é a segunda andar Você pode criar Um segunda andar Se você quiser Mas não é meu caso Porque as casas São meio caras Aqui ó Novecentos Não é tão baratinha Assim E vamos colocar Ah elementos básicos Agora construção Acho que já tá pronta Não precisa mais nada Ah podemos colocar Umas janelas Só pra entrar Um ar fresco Aí pra entrar Uma luz Deixa eu colocar Mais ou mais assim Outra aqui Tá bom E aí a gente Coloca Os móveis Que a gente tem que colocar Móveis Agora o meu dinheiro Já tá meio escasso Ahn Podemos colocar Aqui Sei lá Cadê móveis Uma pequena TV Aqui Essa Cadê uma TV Essa aqui não Que tem uma outra Menor ainda Essa aqui Uns 500 reais Mas porra Essa aqui tá meio cara Tá vou comprar Essa aqui baratice Muito barata Eu escolhi Aí Escolhi essa aqui Eu vou escolher Um sofá pequenininho De sofá de dois É só você selecionar E você gira O móvel Gira Aí Seleciona Coloca aqui Vou construir uma cama Né Que a gente precisa dormir Ahn Eu não me lembro Ah é Se você apertar aqui Você tem direito As outras coisas Tipo É Você tem aqui Os modos Sei lá Assentos Superfícies Decorativas Se você apertar aqui De novo Você tem tipo Sala de estar Sala de jantar Quarta Isso é mais fácil De você se identificar Não E se identificar não Saber onde tá as coisas Aqui eu coloco uma cama É E só né Esse Jantar né Deixa eu ver Cozinha Cozinha Coloca uma geladeira Barata Já tá acabando Vou pegar aqui um fogão Colocar um fogão O que mais eu coloco Tem muitas coisas Ah eu tenho que colocar banheiro Né É Eu preciso aqui Ah agora Não tem Ah como é que eu vou tomar banho Existe um cheater Né Que eu não me lembro agora Como se coloca Mas existe um cheater Que você coloca Mil reais Mas Eu não me lembro do cheater Eu só sei que existe Cheaters E se ter sim Sim Ah mas Eu não tenho Então é isso Ficou essa mini casa aí Só uma casa meio decorativa Tem as principais coisas Só faltava É Eu esqueci de colocar É Oh não Tira do pausa Tira Tira Porcaria Ah é Tem que colocar aqui Na simulação de vida E Eu só esqueci de colocar O Como pode dizer Eu esqueci Ah Deu branco Pô Esqueci o que Ah é O chuveiro Pra colocar banho Nossa Esqueci a palavra Chuveiro Nossa Então quer dizer Que meu personagem Vai ficar meio porco Não tem dinheiro Né Tem que trabalhar Aí depois Pra você conseguir dinheiro Você vem aqui no jornal Ou tu pode pesquisar Na internet E procurar emprego Isso sim Essa personalidade Isso sim Pode afetar Tipo sua casa Aqui ó Conservação Mobília Quintal É Você pode vender sua casa Comprar uma casa maior Né Existem várias casas Tipo aquela moção lá Que é muito interessante Aqui Tá Escolha qualquer emprego aí Muito bem Se eu virou carro Uma hora E é isso Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse gameplay Você pode escolher as paredes Que você quer usar Tipo essas paredes Você pode escolher Essas Um exemplo Essas aqui Se você pensar o mouse Elas ficam meio transparentes Entendeu E Essas aqui Mesmo que você passe Não ficam transparentes E essa aqui Aparece o telhado Da casa Você pode pintar aqui Ó Só vou dar um pequeno exemplo De pintura Ahm Vou colocar o telhado aqui Coloca Sei lá Esse aqui Você pode pintar Pinta Olhe Tá Dando meio os bugs Aqui E Vou pintar aqui De qualquer coisa mesmo Só tô dando um improviso Aqui Pintar de rosa Ahm E é isso É isso É você pode escolher Também o telhado Aqui ó Aqui ó Você pode escolher Tipo o telhado Tijolo E outras coisas O telhado é assim Mais ou menos Você pode escolher Se o telhado é médio Inclinadas Inclinação Também Pode escolher Tanto faz Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Se você gostou Não esquece de dar Seu gostei Seu favorito aí embaixo Que isso ajuda bastante Na divulgação Vocês sabem que a divulgação É muito importante Vocês sabem disso E É E se você gostou mais De vídeos de canais E ainda não tá inscrito Se inscreva aí Em baixo Pra não perder os próximos Vídeos É Então é isso galera Espero que eu tenha falado tudo É E se você Se eu esquecer de falar alguma coisa Ah eu esqueci de falar sim né Você pode também dar telefonema Aqui ó Um exemplo Rapidinho vou falar É Eletrônicos Eu não tenho dinheiro Você pode Você coloca um telefonema aqui E você seleciona Você pode pedir pizza Chamar a polícia Pedir corpo de bombeira Em caso de alguma emergência Você pode Também contratar uma empregada Que tem um certo dinheiro Por mês Não Por mês Não Por dia né E Um exemplo Se você tiver mais Coisas pra limpar Um pouquinho mais de dinheiro Vai ser gasto Entendeu Então É É isso Você também pode chamar vizinhos Pra dar uma festa E outras coisas e tais Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Então Falou Até a próxima E fui Tchau Tchau Obrigado.